Have I told you lately, have I told you lately that I love you, that I love you, repete aí ó, have I told you, have, termina com o som do V, have, pega o som do V e liga com I, have I, have I told you, told you, terminando aí com o som de D, vai ficar um pouco chiado e liga com you, have I told you, have I told you lately, have I told you lately, that I love you, that I love you. Vocês estão vendo aí que eu traduzi, eu te disse ultimamente que eu te amo, você poderia também traduzir assim ó, eu tenho te falado ultimamente que eu te amo, são duas maneiras possíveis de traduzir essa estrutura aí, tá certo? Qual é que você prefere? Qual é que fica melhor? Eu te disse ultimamente que eu te amo ou eu tenho te falado ultimamente que eu te amo? Bom, nessa aula, além de praticar a pronúncia e treinar o ouvido aprendendo a cantar essa música, a gente vai estudar a estrutura do Present Perfect. Essa estrutura verbal tem muitos usos diferentes, por isso que às vezes cabem traduções diferentes, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai aprender a usar o Present Perfect pra falar de coisas que você tem feito recentemente. E a explicação desse uso vai ser dada aí durante toda a aula, em trechos diferentes. Em um primeiro momento eu falo alguma coisa sobre a estrutura, no outro momento eu dou exemplos de como usar, e assim, conforme a gente vai adentrando, assistindo a aula, vocês vão aprendendo sobre essa estrutura verbal, tá certo? E também tem outras coisinhas do idioma inglês que aparecem aí na letra, que a gente vai abordar. Vamos nessa! O som do T Você trava ele um pouquinho e já traz o finalzinho com L-Y Repete aí, ó Começa com o som do TH Esse som parece D, V, Z, mas pra produzir, você coloca a língua como se fosse morder aí a ponta, e faz um desses três sons, tá certo? That, that, that O T final vai ligar com I That I, that I love you Love, som do V V, V, ligando com U Love you That I love you A frase toda Have I told you lately that I love you E cantando é mais ou menos assim Have I told you lately Have I told you lately That I love you That I love you Have I told you There is no one else above you There is no one else above you Have I told you Essa é a estrutura do presente perfeito em inglês Como é que você forma o presente perfeito? Você vai usar a palavra have, que vocês estão vendo aí, né? Have E o verbo principal vai aparecer na forma do participio Por exemplo, o verbo aí é o verbo tell, tell Dizer A forma básica, que é a mesma que você usa pro presente, é tell, tell O passado, told, told E a forma do participio desse verbo é igual à forma do passado Told, told Bom, nessa construção de presente perfeito, a forma que aparece aí é a forma do participio, tá certo? Por exemplo, o verbo falar, speak O passado, spoke A forma do participio, spoken E essa forma do participio, spoken, a gente pode traduzir como um falado Vamos pegar outro verbo, o verbo escrever Presente, que é a forma básica, né? Write, write O passado, wrote, wrote E a forma do participio, written Essa forma do participio, a gente associa a escrito, escrita Então é isso Present perfect, você usa have, que vai funcionar como auxiliar E o verbo principal vai aparecer na forma do participio, tá certo? Já já eu falo mais sobre como utilizar o presente perfeito Antes, vamos ver aqui a pronúncia e cantar um pouquinho Have I told you, there's no one else above you There's no one else above you Repete aí, ó Have I told you, mais uma vez, né? Have I told you, there's no one else above you Na palavra there TH é o mesmo som do TH na palavra that Parece D, parece V, parece Z Lembra de colocar a língua como se fosse morder a ponta There, there Aí tem um som de E E o último som é um som de R There, there Só que aqui tem apóstrofo S Aí você fala assim, ó There's, there's no one There's no one else above you There's no one else Quando você terminar aí a palavra one, one Que é um som de N no final, né? One Esse som de N liga com else Olha só One else, one else There's no one else There's no one else There's no one else above you Quando você quiser dizer, não tem mais ninguém There's no one else Repete aí, ó Naturalmente There's no one else There's no one else Ele canta Have I told you, there's no one else above you Above you Above, terminando com som de V Liga com U Above you Have I told you lately that I love you Have I told you Have I told you There's no one else above you There's no one else above you There's no one else Não tem Tô falando tem Vocês não tão vendo aí a palavra have Que é a primeira palavra que a gente associa com ter, né? Eu tenho uma casa I have a house Eu tenho um carro I have a car Mas aqui eu tô usando a palavra tem Mas não tem o verbo have É o verbo there is There is Que você pode juntar com um apóstrofo e falar there's There's Bom, o sentido é diferente entre o verbo have e o verbo there is A gente usa pra expressar ideias diferentes Olha só, quando eu digo assim, ó Tem um quadro na minha casa Esse tem é o mesmo que há O verbo haver Há um quadro na minha casa Ou então existe um quadro na minha casa, tá certo? Esse é o sentido de there is Então there is a picture There is a picture in my house Tem uma mesa na minha sala de estar There is a table There is a table in my living room Se você quiser dizer Tem cadeiras No plural, né? Tem cadeiras na minha sala There are Você usa are There are chairs There are chairs in my living room Tá certo? Então lembra disso aí There is ou there are É pra dizer que há Ou existe algo em algum lugar Aqui ele tá dizendo, né? Que não existe mais ninguém There is no one else Feel my heart With gladness You fill my heart With gladness Feel my heart Repete aí, ó A primeira palavra Feel Feel Preencher Encher Feel Feel Não confunda com o verbo sentir Que é feel O som de i Mais forte Mais tenso Feel Feel Aqui é feel A boca um pouquinho mais relaxada Feel 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 my heart With With Termina com a língua, né? Como se fosse morder a ponta With With Gladness 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 Feel my heart With gladness Feel my heart With gladness Feel my heart With gladness Take away Take Ligando com away Com o som do K Take Take away Take away All my sadness All Termina com o som de L All All my sadness Do início aí, ó Feel my heart With gladness Take away All my sadness Take away All my sadness Ease my troubles That's what you do Ease my troubles That's what you do Ease my troubles Repete, ó Ease Termina com o som de Z Ease Não confunda com a palavra Easy Easy Que quer dizer fácil, né? Easy Ou então calma Take it easy Take it easy Tenha calma Take it easy Aqui termina com o som de Z Ease Ease É um verbo E tem esse sentido, né? De acalmar Se você estiver sentindo Uma dor, por exemplo Tome esse remédio aí Que vai Ease the pain Ease the pain Vai diminuir Vai acalmar A dor Ease my troubles That's what you do Repete aí, ó Ease my Ease my troubles 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 Ease my troubles That's what you do That's what you do Bom, tem a palavra aí That's Mais uma vez, ó That's Aqui termina com o som de S Porque tem um apóstrofo S aí, né? That's E já liga com What That's what That's what What Termina com o som de T Esse som de T Fica um pouco chiado Quando você ligar com U What you What you do Esse finalzinho aí, ó That's what you do Is my troubles Ease my troubles That's what you do That's what you do Vamos cantar essa parte aí Vendo em vagazinho Vamos lá Have I told you lately That I love you Have I told you There is no one else above you Fill my heart with gladness Take away all my sadness Ease my troubles That's what you do That's what you do Vamos voltar aqui pra estrutura do presente perfeito Aqui ele tá dizendo, né? Ultimamente A palavra lately Você traduz como ultimamente Ultimamente eu tenho te falado Que eu te amo Então é isso Você usa o presente perfeito Pra falar de coisas que você tem feito Ou não tem feito Casa direitinho aí com a tradução do português, né? Por exemplo Eu tenho estudado muito ultimamente I have studied a lot lately Eu tenho comido muito ultimamente O verbo comer Eat Passado Ate A forma do particípio Que é a forma que você usa com o presente perfeito, né? Eaten Eaten Eu tenho comido muito ultimamente I have eaten a lot lately Mais uma frase aí pra gente ver Tenho viajado muito ultimamente I have traveled I have traveled a lot lately Bom, aí no caso do verbo travel Também tá na forma do particípio Que nesse caso é igual à forma do passado Travel Passado Traveled Particípio Traveled Isso é comum com os verbos regulares Aqueles verbos que tem o ed no passado Também vão ter o ed na forma do particípio Tá certo? Vamos seguir Repete aí, ó For the For the Essas duas primeiras palavras aí, né? For the For the morning For the morning For the morning sun Morning sun In all its glory Esse finalzinho A partir de In Vai tudo unindo aí, ó Tudo vai se ligando In Ligando com all In all In all All O som do L vai ligar com it All it All it Então essas três primeiras palavras In all its In all its Glory For the morning sun In all its glory For the morning sun In all its glory Grits the day With hope and comfort too Grits Repete aí, ó Grits Grits Que quer dizer cumprimentar Grits 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 The Grits The day Grits The day With hope With Termina aí com a língua, né? Como se estivesse mordendo a ponta With With hope With hope Hope O som do P já liga com end Hope and Hope and Comfort And Comfort to O final de Comfort Que é o som do T Comfort Comfort Você segura e atras o T Da palavra também Comfort To Comfort To Grits The day With Hope And Comfort To Do início aí, ó For the morning sun In all its glory Grits The day With Hope And Comfort To E cantando É mais ou menos assim, vamos lá For the morning sun In all its glory For the morning sun In all its glory Grits The day With hope And Comfort To Grits The day With hope And Comfort To You fill My life With laughter And Somehow You make it Better Somehow You make it Better You fill Mais uma vez aqui, ó Fill De encher De preencher Não confunda com Feel Feel Que quer dizer Sentir Sentir Tem um i Mais tenso Mais forte, né? Feel 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 E aqui Preencher Encher Coisa e tal Um pouquinho mais relaxado Feel 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 my life With laughter You fill My life With Laughter Left Se você estiver lendo a palavra Não tem nada a ver com O que você está ouvindo, né? Laughter Mas é isso mesmo O verbo é Rir Laugh Laugh E o substantivo Risada Laughter Laughter You fill My life With Laughter Somehow You make it Better Somehow No meio aí de Somehow Tem a letra E Você ignora Termina com o som do M E já traz How Somehow Somehow You make it better You make it better Make O som do K Vai ligar com It Make it Make it Aí você trava o T de It E traz Better Make it Better Make it Better You make it Better Somehow Ease my troubles That's what you do Ease my troubles That's what you do Ease my troubles That's what you That's what you do Vamos cantar essa parte aí Vendo em vagazinho Vamos lá For the morning sun In all its glory Reads the day With hope and comfort too You fill my life With laughter And somehow You make it better Ease my troubles That's what you do Ease my troubles That's what you do Vamos voltar aqui Para a estrutura Do presente perfeito Além de Lately Repete aí Lately Que você pode usar Desse contexto Para falar de coisas Que você tem feito Ultimamente Ou que você não tem feito Ultimamente Você pode usar também A palavra Recently Repete Recently Recently Por exemplo Recently I haven't gone To the beach Recently I haven't gone To the beach Vou perguntar Para você Se recentemente Você tem ido A praia Have you gone To the beach Recently Me diz aí Outro exemplo Na negativa I haven't worked out Recently I haven't worked out Recently Não tenho me exercitado Não tenho malhado Ultimamente Recentemente I haven't worked out Recently Have you Você tem feito isso Have you Have you worked out Lately Me diz aí E lembra Que essa é a forma Da negativa Haven't Repete Haven't Haven't Há um amor Existe um amor Tem um amor Que é divino There is a love That's divine There is a love That's divine Bom Aqui é bem legal Para a gente treinar Mais uma vez O som do TH Em There Que é um som parecido Com D Com V Ou com Z Mas a língua Como se estivesse Mordendo a ponta Só que tem um apóstolo S There's Esse apóstolo S É o verbo Is Você pode falar There is There is Ou There's There's O som do S Vai ligar com A Com o som de Z There is a There is a love There is a love That's Mais uma vez aqui O TH Com o som parecido Com D V Ou Z That's Apóstolo S Também aqui É Is Você pode falar That is Ou That's That's Divine Divine Termina com o som Do N Divine A frase toda There is a love That's divine There is a love That's divine There is a love That's divine And it's yours And it's mine Repete aí And it's yours And it's mine Primeira palavra aí Você pega o som do N Ignora o D Com o som do N Você liga com It And it's And it's Yours Yours Vou falar sobre Yours Já já Porque tem esse S aí Qual a diferença De Your Para Yours Logo depois Tem a palavra Mine Que quer dizer Meu Minha Qual a diferença De mine Para My Vou falar já já Sobre isso Repete aí And it's yours And it's yours Yours O finalzinho O som do S Vai ficar parecendo o Z Liga com And Yours And Yours And It's mine And it's yours And it's mine Vamos lá do início And it's yours And it's mine There's a loveless divine And it's yours And it's mine Like the sun Like the sun Like the sun Mine For mine Mine Your Sem o S Geralmente você vai encontrar Em construções Em que logo depois Vai aparecer um substantivo Por exemplo Seu carro Your car Sua casa Your house Seu professor Your teacher Então tem sempre algo Depois aí De Your Quando você coloca o S Yours É porque se algo Já foi mencionado E aí não vai aparecer depois Aqui na música O que que é da pessoa É o amor divino Já foi mencionado antes Por isso que tem esse S And it's yours E é seu Porque é seu Como é que eu vou saber O que é seu Porque eu já disse antes O amor divino A mesma coisa é com mine Se é só M Y My Logo depois vai aparecer Um substantivo Uma palavra Meu carro My car Minha família My family Meu professor My teacher Quando aparece Mine M I N E É porque essa coisa Que a pessoa Possui Digamos assim Que é da pessoa Já foi mencionada Que é o caso Aqui na música O amor divino É seu It's yours E é meu It's mine It's everybody's É de todo mundo Entenderam aí? Vamos seguir E no final do dia A gente deve Agradecer E rezar Aquele responsável Por tudo isso É o que ele está dizendo aí Repete aí And at the end of the day And at the end of the day Essas três palavras aí And at the end of the day Falei tudo separadinho And at the end of the day Olha como é que você vai falar And at the end of the day Tá certo? And Você pega o som do N Liga com at And at Trava o T de at E traz the Você faz assim Com o som de I The Mais uma vez As três palavras And At the end of the day And At the end of the day And O som do D Vai ligar com Of And Of And Of Lembra que esse F Que aparece aí Tem som de V Of Of And Of The Day And Of The day Do início And At The End Of The Day And At The End Of The Day And At The End Of The Day We should Give Thanks And Pray To The One To The One We Should Give Thanks Pray We Should We Should 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 We Should Give We Should Give Thanks Thanks Vamos pegar o TH aqui para vocês perceberem que aqui esse TH tem um som mais parecido com S ou com F, mas você faz também como se estivesse mordendo a ponta da língua. TH, 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 THANKS, THANKS. Então são duas maneiras de produzir esse TH, uma que parece mais com D, V, Z e outra que parece mais com F ou S, que é o caso aqui de THANKS, THANKS. We should give THANKS, pegando com AND, THANKS and PRAY. We should give THANKS and PRAY, we should give THANKS and PRAY TO THE ONE, TO THE, TO THE ONE, TO THE ONE, TO THE ONE And at the end of the day, we should give THANKS and PRAY TO THE ONE, TO THE ONE, TO THE ONE Vamos tentar cantar a música agora bem devagarzinho, vamos lá. HAVE I TOLD YOU LATELY THAT I LOVE YOU? HAVE I TOLD YOU THERE'S NO ONE ELSE ABOVE YOU? FILL MY HEART WITH GLADNESS, TAKE AWAY ALL MY SADNESS, EASE MY TROUBLES, THAT'S WHAT YOU DO. THERE'S A LOVE THAT'S DIVINE, AND IT'S YOURS AND IT'S MINE, LIKE THE SUN AND AT THE END OF THE DAY, WE SHOULD GIVE THANKS AND PRAY TO THE ONE, TO THE ONE. HAVE I TOLD YOU LATELY? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.